O acesso aos autos de apuração de ato infracional é possível, porém, exige finalidade justificada e destinação específica. A decisão é da sexta turma do STJ. Embora o artigo 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, proíba a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos sobre apuração de atos infracionais, essa regra não é absoluta. É possível o acesso aos autos caso o peticionamento comprove interesse e apresente justificativa válida para obter certidões ou documentos do processo. O entendimento foi estabelecido pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça ao deferir a uma mãe a extração de cópias de documentos contidos nos autos de apuração de ato infracional cometido pela filha contra ela própria. Os documentos devem ser utilizados pela mãe exclusivamente para a instrução de ação de deserdação contra a filha. A relatora do Recurso em Mandado de Segurança, ministra Laurita Vaz, explicou que, embora o artigo 143 seja a regra geral, o artigo 144 do ECA prevê hipóteses em que pode haver acesso aos autos caso sejam demonstrados interesse jurídico e finalidade específica no pedido. Além disso, Laurita Vaz lembrou que o ECA exige a justificação da finalidade para a qual se destinam o acesso aos autos e a extração de cópias e o interessado não pode utilizar os documentos obtidos para outros objetivos, sob pena de responsabilização civil e penal. Segundo a ministra, no caso analisado pela turma, a peticionante apresentou seu interesse jurídico, pois é, ao mesmo tempo, mãe vítima da adolescente apontada como infratora, e justificou a finalidade, pois os documentos serão juntados à ação de deserdação, não podendo ser utilizados para outro fim. Laurita acrescentou ainda que o deferimento do direito de acesso aos autos destina-se a garantir o acesso da recorrente à justiça, permitindo à mulher reunir provas necessárias para sustentar suas pretensões em juízo. Tchau, tchau, tchau.